Mais nomes facilita ou dificulta? Estou falando do deputado doutor Hélio e aí uma repercussão do deputado federal Florentino que colocou o nome à disposição, né? Aí depois de pesquisas foram feitas lá no município, mostrando que separados, o nome dele, o nome da Flaviana, sua esposa, se enfraquecem e doutor Hélio fica aí com uma certa liderança, então só o nome dele já ganha mais força e ele está aí agora, é o nome do PT colocado na disputa e a gente foi repercutir com o doutor Hélio e ele deu uma resposta que para mim era inesperada, eu perguntei a ele se a base caminhava, agora depois com essa novidade caminhava para um entendimento ou para marchar em lados opostos. A resposta dele não é? como nosso ministro, o Hélio Tom Dias e temos tempo. Ao final das contas, quem vai decidir é a população. Eu acho que a democracia... Qual é a sua... qual é a sua leitura? Eu realmente acredito que entrando um nome aí agora declaradamente assim e o nome do deputado federal florentino fica um pouco mais complicado para se unir aí PT e MDB em Parnaíba se os dois querem cabeça de chapa, né? Os dois querem ser aí... Então você acha que haverá... E o deputado acha que não, acha que agora ficou, foi mais fácil fazer essa definição. Cíntia, o Hélio pode abrir mão para o florentino? Eu acho que em Parnaíba é tudo tão incerto, né? É engraçado. Eu acompanho um pouco a política de lá e o que tem de vereadores que quer ser candidato, acho que praticamente toda a Câmara Municipal... E a Câmara Municipal quer ser candidato, todo dia tem um nome novo, tem a história do candidato apoiado pelo prefeito Monsanto, que não dá para abrir mão. Monsanto faz uma boa administração em Parnaíba e neste caso, no caso de Parnaíba, o nome que ele indicar é um nome a ser considerado. Eu acho que quem vai se opor a ele vai depender muito dessa indicação aí. É a Pauliana. É, Amanda, eu não acho que esse entendimento vai ser por agora, se ele acontecer. Eu acho que os pré-candidatos ainda vão esticar essa corda. E só no ano que vem eu vejo essa possibilidade de definição lá em Parnaíba. Não descarto que a base caminho unida, PT e MDB, mas o entendimento eu não vejo ele acontecendo por agora. Eu acho que como Parnaíba não tem segundo turno, no final o Rafael bate martelo aí ou não, Ari? Bate o martelo e é logo que nem Teresina, tá? É até antes do final do ano, doutor... Para poder trabalhar um nome competitivo para enfrentar o nome do Monsanto, que em tese sai como favorito. Exato. E o doutor Helio, ele se reuniu com o Rafael recentemente em busca desse apoio declarado. Ele queria que o Rafael fizesse com ele o mesmo movimento que ele fez com o Fábio Novo aqui em Teresina. E o Rafael estava disposto a fazer isso. Só que aí o fato novo foi o deputado federal Florentino... Se colocar à disposição. Se colocar à disposição. O Rafael disse, opa, agora o cenário é outro, porque as pesquisas mostram que Florentino lidera entre os nomes da base com folga. E o próprio Florentino dizia, não serei, mas agora ele diz, sim, eu posso ser, se isso unir todas as pontas, eu posso ser. Essa é a questão. Vamos agora para o encontro. Silvio, Bárbara, Apoliana. Amadeu, a gente trouxe aqui aquela confirmação de que o doutor Silvio participaria da primeira agenda de pré-campanha da deputada. E aconteceu na noite de ontem lá na Zona Norte, na região do Parque Alvorada, lá na Zona Norte de Teresina.